Muito bem, então agora a gente vai passar para esse outro quadrante, onde a gente vai ver por que que os organismos, agora ao contrário, por que que os organismos são um mundo em si? E qual a relação, e por que que, na verdade, pensando no organismo como um mundo e nessa grande semelhança que os organismos têm com o mundo no qual eles, no qual a vida apareceu, ou seja, para mostrar para vocês a grande semelhança que tem e que vai levar a gente a pensar que estudar o mundo, estudar os organismos, faz parte, tudo faz parte de uma mesma coisa. Muito bem, a ideia de que os organismos são como um mundo e que a gente pode estudar esses sistemas quase da mesma forma é porque esses organismos são esse mundo, eles vieram desse mundo. E a melhor forma de a gente ver isso é a origem da vida. Então, na década de 20, esses dois autores propuseram individualmente que os percussores de moléculas biológicas primitivas, deveriam ter vindo de materiais inorgânicos. E sempre houve, vocês já devem ter ouvido, naquele experimento do Miller e do Ray, de 1951, onde eles colocaram lá dentro de provetas e tubos de ensaio, uma atmosfera de gás carbônico, o vapor água em ebulição, uma atmosfera com gás carbônico e metano, dando choques elétricos, e depois você viu algumas moléculas orgânicas sendo formadas. Apesar desse experimento ter sido, na época, revolucionário, depois a gente viu que a coisa não era bem assim, porque nunca conseguiram gerar mais do que umas duas ou três moléculas orgânicas dessa forma. Então, ela não serviu mais para explicar a origem da vida. A vida está provavelmente relacionada a uma coisa mais complexa, que é, na verdade, o aparecimento primeiro de um sistema de informação para depois aparecer o metabolismo. Então, vejam. As teorias mais aceitas atualmente são de que a vida começou em superfícies catalíticas. Essas superfícies catalíticas, a gente vai ver algum exemplo delas, eram compostos inorgânicos capazes de catalisar reações de redução que são típicas de sistemas biológicos, que são reações que geram organização, geram complexidade, não são reações completamente aleatórias, elas são capazes de criar moléculas de uma forma não aleatória. Muito bem. Então, vejam. Essa daqui é uma figura representativa do oceano radiano, ou seja, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava começando a esfriar toda aquela água vinda das caudas e dos cometas, começou a se liquefazer e encher o planeta de água. Então, nós tínhamos duas coisas. No fundo do oceano, onde a crosta terrestre era bem fininha, nós tínhamos um líquido hidrotermal que era quente, que ainda tinha muita energia vinda do centro da Terra, reduzido, rico em elétrons, alcalino e rico em sulfeto. Por outro lado, acima desse sistema, nós tínhamos um oceano primitivo que era relativamente frio, comparado a esse líquido, ao líquido hidrotermal, oxidado, que não significa com oxigênio, mas sim pobre em elétrons, ácido e rico em ferro. Muito bem, isso gerou essas duas, esses dois compartimentos não estavam completamente isolados, havia troca entre eles. E essa troca, então, gerou um gradiente, que era em torno de 500 milivolts de potencial elétrico, eletricidade, elétrons passando de um para o outro, 60 graus de temperatura e 60 graus de temperatura e em torno de 4 unidades de pH. Isso durante milhões e milhões e milhões de anos. Começaram a acontecer coisas aí. A primeira coisa é que uma das formas desses dois líquidos, uma das formas de executar aquele gradiente eram através de fontes hidrotermais. Essas fontes existem até hoje, se você vai lá, inclusive é um campo, todo um campo novo de estudo, porque é só há pouco tempo que a gente consegue, que existe tecnologia para ir até 4 mil metros de profundidade para coletar os organismos que vivem, essas fontes e tudo mais. Então, essas fontes hidrotermais eram uma forma do líquido hidrotermal passar para o oceano. Muito bem. Na hora que esse líquido hidrotermal entrava em contato, a primeira coisa que acontecia era uma reação entre o sulfeto e o ferro, formando um sulfeto de ferro. O sulfeto de ferro, por sua vez, ele vai reagir com ele próprio e ele forma tipo de um coloide, uma gelatina. E o que acontecia era que essa gelatina se depositava em torno e em cima dessa própria fonte hidrotermal? O que acontece se a gente borbulhar gás e... Porque na hora que esse líquido quente entra em contato com a água fria, você tem produção de folhas, de vapor e tudo. Então, esse líquido, essa passagem de um sistema para o outro através desse coloide, foi gerando, foi formando algo parecendo com uma esponja. Esse coloide foi criando espaços como pequenas cavernas. Uma porosa como se fosse uma esponja mesmo. E essas esponjas foram se... foram endurecendo. Por quê? Porque tinha um monte de outros elementos aqui, um monte de metais pesados, um monte de material em suspensão aderindo. então elas foram endurecendo, foram virando realmente algo parecido com pedras porosas. Muito bem. Só que essas pedras porosas possuíam na sua superfície ferro. Qual a importância do ferro aí? O que o ferro faz que nenhum outro elemento faz? Ou, pelo menos, não tão bem quanto o ferro. é oxidado e reduzido. Então, o ferro tem essa propriedade por ser um elemento de transição. Ele doa elétrons com muita facilidade e recebe elétrons com muita facilidade também. Essa propriedade foi fundamental para gerar esse poder redutor das superfícies catalíticas. Então, se a gente voltar aqui a alguns slides para chegar, os elétrons estavam vindo desse meio reduzido. E eles, ao invés de se perderem no oceano, eles eram absorvidos, retidos, pelo ferro da parede dessas estruturas borosas. E aí, o ferro pôde, então, realizar essas reações de redução que são tão importantes para a formação de compostos biológicos. olhem só. Essas são as estruturas que eu representei para vocês naquela figura. Então, esse é um fragmento de uma dessas que eles chamam de chaminés. Uma chaminé fóssil de 360 milhões de anos. E essa daqui é uma micrografia de uma estrutura dessas. Mas essa é a que eu acho mais bacana. Essas são as... os casulos, parecem, na verdade, mais uma colmeia, mas esses são os poros formados quando você borbulha sulfeto de sulfeto de sódio simulando o líquido hidrotermal em uma solução de cloreto de ferro. Você vai produzir esse sulfeto de ferro que vai precipitar com um coloide e quando você continua borbulhando ele forma essas estruturas aqui. Muito bem. Essas estruturas são são necessárias? todos os outros que vocês estão vindo Obrigado.